Bate e Volta, Take 2 Vamos lá Bate e Volta na cidreira Só pra ficar de bobeira Sentindo a brisa do mar Sentimento verdadeiro Convoca todos os parceiros Bora botar pra quebrar Passando capivari Litora ao norte logo ali Peço bênção pra amanhã manjar Tio eno bem servado Num bolso, poucos trocados E no ponto só pra viajar Ah, a vida anda corrida na cidade Muita ganância, muita maldade Tempo mal me deixa parar pra pensar Acho que tô precisando ver o mar Viver no mar Viver no mar Viver no mar Sem te dizer Quanto eu gosto de você Viver no mar Viver no mar Sem te dizer Quanto eu gosto de você É difícil apreciar da beleza Que vem daqui Enquanto todo mundo fala só de lá No pierde salina No zonu de tramanda E abro minha mente pra sofar A vida anda corrida na cidade Muita ganância, muita maldade Tempo mal me deixa parar pra pensar Puxa Capsando ver o mar Viver no mar Viver no mar Viver no mar Sem te dizer o quanto eu gosto de você Viver no mar, ver no sol olhar Sem te dizer o quanto eu gosto de você Viver no mar. Sem te dizer o quanto eu gosto de você